Música Peço-te atenção, amor, tudo que digo Música Você sempre quer brigar comigo Levantando falsos a todo instante Levantando falsos a todo instante Na sua cabecinha A tantos amores que passei Confesso que eu amei Mas brincou pra um instante Os frutos que vieram A alegria das crianças é atenta Hoje só mexe a ninguém Lembranças, lembranças, só lembranças Confesso que amo de você Confesso, amor Hoje só amo você O passado fica no passado No passado instante Vamos curtir o presente Só eu e você Dois amantes Só eu e você Dois amantes Dois amantes Legenda Adriana Zanotto